E aí galera, tudo bem? Luiz Semelcio falando de ALT Motociclismo, falando aqui de Farroupilha, Rio Grande do Sul do Brasil. Vamos dar uma voltinha hoje pela cidade, ver como é que estão as coisas? Bora, bora junto lá. Vamos deixar os rapazes atravessarem. Esse tipo de faixa é complicado, pode ver que... Você só atravessou, nem olhou, né? É. É assim que funciona. E eu tenho andado muito devagar aqui na cidade, porque tá bem complicado. O pessoal não olha, não é que não respeitam motos, simplesmente não olham. Mas vamos lá, não vamos se chatear, né? Eu sempre digo galera, não adianta discutir no trânsito, viu? Não adianta, você pode sinalizar, pode fazer um comentário, talvez o motorista. Se quiser, não é porque você falou, mas se ele quiser, e pensa puta, realmente, Eu não tava certo. Eu não tava certo, e o que o cara falou tem razão. Agora, se eu saísse gritando com o cara nesse exemplo, Com certeza, ele não ia nem me ouvir, então tem os dois lados, né? Tem as duas maneiras. E as vezes o cara não olha mesmo, pode ter se enganado. Então, eu tenho escrito pra muitos, em comentários, muitos vídeos de canais que eu assisto, Eu vejo a galera esperneando, apontando, gritando, é bem complicado, viu? É bem complicado, porque a maioria vai saber o que eu vou falar, né? Você nunca sabe quem tá dentro do outro carro, com qual objetivo, qual controle emocional. Mais um, ó, de novo aquele vício lá, ah, não, tem faixa, o sinal abriu verde, mas, azar, é os guris. Só mapeando. E eu tô de olho nas faixas, o pessoal fica longe, não faz sinal, nada. A gente continua. Então, galera, muito cuidado, realmente, evite discussão no trânsito, evite apontar, gritar, Muito menos dar chute, virar espelho. E esse no celular, hein? É só sair pra cidade, é uma atrás da outra. Vamos aqui pela Rua Vizinha. Sinal principal, a mais antiga da cidade. O pessoal chega a se admirar, quando a gente para na faixa, hein? Vocês já viram isso, não é? E ali, o que é que deu aqui, ó? Alguns começam a ver que tem a câmera. Começam a olhar. Isso é bom. Isso é mau. Boa, você sabia que devia ter todo esse movimento, aí, galera. Vamos que vamos. E quem conhece a cidade, por exemplo, aqui, ó, muita gente vem lá de baixo, vem embalado porque tinha um sinal, e esquece que essa aqui é preferencial onde eu passei. Então, a gente já mapeia, por ser uma cidade pequena, tal, a gente já mapeia os principais erros da galera. E cada esquina tem que estar ligado. Sempre ligado. Saída do mercado, ali é um lugar que o pessoal costuma também atravessar, sair do mercado e não olhar. É uma rua de mão única, deve pensar. Ah, o pessoal que diminua, eu vou sair com o meu carrão do mercado. É os guris. Para quem não está entendendo, essa gíria que eu estou falando, já me disseram que eu tenho que explicar. É os guris, a gente diz quando alguém diz, ah, vai. Ah, quero nem saber. Estou nem aí. Ah, é os guris. Trocando de faixa, mas sempre de olho nos espelhos. Jack Motors. Começam a aparecer essas peruas, mais estilão americano, assim, aquelas que tu encosta para sequestrar alguém. Uma vez não se via, a gente via muita Kombi, Kia e besta. Mas nesse estilo, assim... E lá vai a ambulância para mais uma ocorrência. 7 minutos de vídeo, levando umas flores, muito bem. Passaram a última vez no centro da cidade, e aí a gente encerra esse modo vlogzinho de hoje, só para descontrair, aproveitar esse sol. Choveu, choveu a semana inteira, a tendência é voltar a chover. Choveu a semana inteira, a tendência é voltar a chover. E aqui a gente vai tomando o rumo de casa. A Versys não deu mais aquele problema no pedal de câmbio, eu saí para testar também depois de uns dias. Então, parece que realmente a solução foi só uma leve endireitada no pedal. E vamos que vamos. Valeu, galera. Um abraço para vocês, do Luiz Tamiosso, aqui de Farroupilha, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil. Fui! E aí E aí E aí E aí Aí